Brisa, sol O coração eu purifiquei meu sentimento pra te dar A mais linda história que eu pude descrever sem escrever Minha princesa, princesa Solidário é meu coração sem ter um par perfeito É uma história que nós construímos sem notar de um jeito Que mesmo que eu queira repetir não dá Princesa, solitário é meu coração sem ter um par perfeito É uma história que nós construímos sem notar de um jeito Que mesmo que eu queira repetir não dá Só queria encontrar a melodia que faltava pro meu som O pedacinho que faltava pro meu céu Poder te ver, compreender, valorizar Ser contemplado pela sorte que é você Ser jardineiro pra te cultivar minha flor E te regar com meu amor Minha princesa, princesa Solitário é meu coração sem ter um par perfeito É uma história que nós construímos sem notar de um jeito Que mesmo que eu queira repetir não dá Princesa, solitário é meu coração sem ter um par perfeito É uma história que nós construímos sem notar de um jeito Que mesmo que eu queira repetir não dá Princesa, solitário é meu coração sem ter um par perfeito É uma história que nós construímos sem notar de um jeito Que mesmo que eu queira repetir não dá Solitário é meu coração sem ter um par perfeito É uma história que nós construímos sem notar de um jeito Que mesmo que eu queira repetir não dá É uma história que nós construímos sem notar de um jeito